Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos dos últimos tempos é perfume sim mas eu vou mostrar alguns produtinhos também, porque eu mostro mais perfumes, mas eu vejo que às vezes alguém pergunta sobre batom sobre alguma máscara, alguma coisa que eu já conheci se eu gostei, e eu mostro também lá no story os produtos que eu uso, muita gente me pede feedback, então vou mostrar pra vocês o que eu tô adorando usar no último tempo Gente, meus perfumes favoritos, já sabe quem é que me acompanha aqui, sabe, que eu amo arco, já amo o CK One Head mas eu vou mostrar do último momento, assim, dos últimos dias pra poder falar pra vocês eu vou começar com o perfume é... o Dan da Tera Cosmetics, eu deixei ele aqui como um dos favoritos, mas assim ele é sempre, não só o da Tera, tá gente? Porque antes eu tinha o contratipo do da Royce Fafan, ele é inspirado no Hipnotic Poise, então sempre vai ser perfume favorito, inspirado no Hipnotic Poise o Hipnotic Poise aí eu vou começar com perfumes então eu tô mostrando assim pra poder é... falar que é o favorito sempre mas do momento, gente, Florata Flores Secretas assim, assim que chegou, vocês viram que eu não foi que eu gostei, mas não foi um perfume assim que eu mais gostei no momento e eu via muita gente falando que gostava muito desse perfume que era o preferido delas que tudo, e eu não entendia muito porque pra mim, na minha percepção ele não era um perfume assim não tinha me agradado tanto e gente, assim que eu comecei a usar esse perfume eu comecei a viciar nele é lógico, muita gente falou que sentiu na loja viu que é um perfume simples e sim, ele é um perfume simples bem frutado, eu sinto muitas frutas nele eu não sou a louca dos perfumes frutais pra vocês terem noção mas eu sinto, igual uma seguidora minha falou eu sinto cheirinho tipo de shampoo eu sinto cheirinho de hidratante corporal eu sinto floral meio assim e gente, sei se que não tá dando pra ver daí mas aqui eu tô dando pra ver através da luz ó, não sei se aí dá pra ver também já tá aqui o líquido, gente ó, tá dando pra ver, não tá? não sei, pelo menos aqui tá dando pra ver já tá aqui o líquido, gente eu tô amando passar esse perfume à noite eu mostro pra vocês lá no Instagram também direto eu passo esse perfume eu sinto muitas, muitas frutas ele tem figo em duas casas assim, sabe? de saída e de meio, se eu não me engano eu não sinto muito o figo em si mas eu sinto um frutal bem gostoso ai gente, ele é muito delícia assim, ele tem uma saída meio cítrica também ele não é um perfume que fixa é muito assim exala muito mas também não é um perfume que some na minha pele totalmente por exemplo, o black caviar ou aquele coffee woman paradis que some um pouquinho mais rápido esse aqui fica por um tempo mais e eu amo passar ele à noite ou pra sair ou pra ficar em casa porque na hora que eu vou dormir eu ainda tô sentindo esse cheiro aqui como ele é um cheirinho meio limpo meio de shampoo meio de coisinha assim ele me traz um conforto assim, sabe? então tô gostando muito de usar ele ultimamente um também que eu tô gostando muito por incrível que pareça é o Far Away Rebel que eu gosto muito desse perfume sim mas assim quando você começa a pegar ele pra usar parece que você começa a gostar mais dele ainda ele tem a saída bem, bem de cassis e como eu tô usando esse creme aqui, ó de framboesa e cassis da Avon tanto foi a seguidora meio que indicou usar os dois juntos então aí eu borrifo ele ele tem uma saída bem, bem de cassis e depois fica um meio uma eu acho que tem flor de laranjeira deve ter porque me lembra um pouquinho o Far Away Infinite porém um Far Away Infinite melhorado e que não costuma me dar dor de cabeça então tem um chocolate meio salgado também que tem nas notas dele eu não sinto super, super chocolate mas eu sinto sim o fundinho de chocolate sinto sim um leve toque de sal mas ele não é tipo assim que se você não gosta de perfume de sal você não vai gostar dele porque o sal dele é bem sutil assim ele é bem gostoso bem estilo como eu falo perfumes da Carolina Herrera e delicioso fixa excelentemente bem é menos um pouco que o Far Away tradicional mas ainda fixa bem aí também tô amando o meu sol e água fresca que é o novo do Boticário inclusive vou retocar ó é muito fresquinho muito delicioso fiz resenha pra vocês tô também viciada no Aqua Kiss da Vitória Secrets que ele também é fresquinho mas ele é um pouquinho diferente daquele sol e água fresca gente eu não tô falando dele porque já saiu resenha pra vocês aí dele tá esse daqui ele vai um pouquinho mais na vibe do Surreal ou assim da Avon porém sem aquela nota de manga eu sempre falo isso ele é muito gostoso também gente tô sentindo o gosto de perfume porque eu burri e fico conversando com vocês ele é um pouquinho mais docinho aquele outro é menos doce esse daqui é um pouquinho mais docinho mas é adocicado digamos ele não é um perfume doce é um adocicado fresquinho ó podem ver que já desceu bastante esse perfume aqui 250ml tá gente então usei bastante tô gostando muito também um outro também da linha Castanhita que já tem um tempo já que tá sendo meus favoritos não só dos últimos tempos agora mas tem um tempinho e ainda continua delicioso sem cheiro certinho da castanha meia docinha sabe eu acho que a castanha mesmo não é doce né gente mas assim é como se tivesse colocado alguma doçura na castanha eu gosto muito desse daqui e também essa linha Cuide-se Bem tem fixado melhor do que alguns perfumes tá gente por isso que eu tô cada vez mais curiosa em conhecer as linhas Cuide-se Bem Castanhita delicioso cheirinho de castanha muito bom o Gabi também que é da Paris Elysée inspirado no Dolce & Gabbana Red tem um cheirinho sabonetado delicioso do Dolce & Gabbana Red porém com com mais é como é que fala mais diluído assim mas não que não fixa bem igual falei ele fixa bem projeta bem mas ele é um Dolce & Gabbana Red menos agressivo assim sabe e assim a princípio assim como o Rifei fala esse gente tá muito fraco porque os outros contratipos que eu tenho do Dolce & Gabbana Red é bem pesadão bem sabonetadão bem forte esse daqui é mais leve mas o que eu acho delicioso é porque eu consigo trabalhar com ele eu consigo sair durante o dia com ele e gente eu sou elogiada tá é um perfume assim que remete um pouquinho mais para mulheres mais velhas porque geralmente as mulheres que usam esse perfume esse abonetado mas ele é um perfume muito sensual assim é sensual que eu falo assim que deixa a mulher sensual sabe porque eu recebo muitos elogios de homens e antes de eu conhecer perfumes inspirados na Dolce & Gabbana Red eu já fiquei sabendo que ele é um dos perfumes mais elogiados pelos homens tá gente para as meninas aí que gostam outro também da Tera esse sim é o Sofia que é inspirado no Gabrielle de Chanel eu já gostei dele assim desde que chegou mas não tinha feito minha cabeça ele é floral ele tem uma saída meio cítrica assim eu sinto um meio com uma tuberosa nele mas não é uma tuberosa gritante é uma tuberosa mais é é calminha mesmo sabe assim mais fraquinha ele é um perfume que vai tanto bem para amanhã para tarde para noite para o dia para o trabalho para sair aquele perfume que você vai ficar chique cheirosa tem cheiro de chique gente chique tá gente e assim eu comecei a prestar mais atenção nele quando eu comecei a achar que ele sumia na minha pele e as pessoas me elogiavam igual falei eu fui na médica não estava mais sentindo ela elogiou fui na menina lá do xerox não estava mais sentindo ela falou que assim que o perfume chegou junto comigo então é por isso que eu estou gostando dele cada vez mais e assim é muito gostoso os perfumes da Chanel ainda mais que agora eu tenho um aluri né eu vejo que os perfumes da Chanel não são perfumes assim super bombas pelo menos os que eu conheci até hoje não são perfumes super densos são perfumes bem trabalhados com notas bem suaves mas ao mesmo tempo que você fica cheirosa que você fica sofisticada sabe é muito bom mesmo um também que eu estou gostando muito é o Olympus Afrodite porque se eu não me engano é do Lanui Tresor não é gente que ele é inspirado eu acho que é assim eu sempre gostei dele sempre gostei para vocês usando mas gente eu sismei com ele agora eu não sei porque eu sismei com esse perfume que tem cheiro meio de uva meio de baunilha bem sensual assim bem pesadão eu acho ele pesadão assim mas não pesadão tipo tipo um pesadão tipo bomba tipo animal não sei não é um pesadão que incomoda pode incomodar lógico no calor mas eu falo assim não é um pesadão com notas grosseiras é um pesadão meio doce assim mesmo sabe ele tem essa pegada meio quente também que por exemplo o Pink Sugar tem não parece um com o outro mas os dois tem essa coisa assim de perfume doce quente e outro também nessa vibe que a gente está mostrando demais mas é porque eu sou meus preferidos mesmo do momento é o In The Box Lanternuí que é inspirado no Lanterdi gente delicioso ainda vou fazer resenha para vocês também deixa eu tirar o cabelo aqui porque está suando mas eu não quero prender para cabelo antes que vocês falam antes que alguém fale para me prender eu não estou a fim de prender o cabelo mas eu pôs para trás mesmo ele tem uma saída bem parecida com o Babaloo de Uva e depois fica uma coisa assim meio com tuberosa meio junto com essa Babaloo de Uva mas é uma tuberosa que não fica tão antiga como eu falei para vocês porque geralmente os perfumes com tuberosa tem uma pegada bem de perfume antiga e esse daqui não é uma tuberosa mais recente mais atual digamos aí agora eu vou para os produtinhos ah tem o Body Splash também de cereja e noz moscada que é tanto nos últimos tempos quanto no último tempo eu não estou usando ele daqui tá gente estou só mostrando para vocês poderem ver cereja e noz moscada da Avon eu estou usando naquele frasquinho da ousadia da Natura que vocês viram que tem borrifador gente delicioso nossa muito gostoso mesmo podem continuar me indicando perfumes que tem cheiro de cereja assim agora para os produtinhos estou amando esse Renil Mate ó de esse Renil é protetor solar 50 fator 50 e ele tem cor eu estou usando ele é lógico que ainda aparece as marquinhas tá vendo assim mas não é sempre que eu estou querendo aquele rebocão na cara assim para poder gravar ou para poder trabalhar e todo no dia a dia e como eu já tenho que usar protetor aí às vezes eu passava protetor ou eu tinha que passar um pouquinho de corretivo na olheira e tudo e então esse daqui foi uma mão na roda é mão na roda que fala acho que é porque ele já tem cor ele dá uma corzinha gente ele uniformiza na hora por mais que ainda parece quando você está sem ele você fica muito mais assim sua pele não sei vocês tem que testar para vocês verem na hora ele uniformiza o tom da pele ele tem meio cor sim tá vendo que ele até mancha igual base mesmo então eu estou amando usar ele como protetor e base ao mesmo tempo a base de cobertura baixa como vocês podem ver mas uniformiza o tom da pele então eu estou amando assim que acabar vou querer ter outro também estou amando usar o shampoo Johnson como sabonete facial as seguidoras mesmo que me indicou e eu amo vocês que me indicaram porque eu estou amando está sendo ótimo para minha pele eu estou até colocando no frasquinho menorzinho poder usar no banheiro vou levar em viagem ou coisa assim posso levar ele também estou amando a máscara é big e fenomenal volume da marca da Avon que é essa verde essa verde tipo como se chama verde neon acho que é assim não é foi uma prima minha que me indicou eu gosto muito da linha super choque da Avon sem ser a super choque max eu gosto muito da super choque normal a pretinha mas esse daqui gente tem sido até melhor porque geralmente as máscaras quando chegam não é mais líquida assim depois que ela pega o líquido meio que engrossa e tudo essa aqui não essa aqui o líquido já veio bom assim sabe você passa assim você fica um cilhão não estou com ela hoje mas quando eu passo essa daqui eu fico com cílios grandão hoje eu passei a super choque mas no dia que eu usei essa daqui eu mostrei lá no Instagram o antes e depois as pessoas viram que realmente fica um cílio bem grande quando eu capricho bem nela muita gente me pergunta se eu estou com cílios postiços porque meus cílios já são um pouquinho grandes e quando passa essa máscara fica mais ainda aí de hidratante gente eu estou amando esse daqui que é o delicadeza eu gosto de usar ele mais para sair não ficar muito dentro de casa não que é a flor da pele flor de algodão da Avon creme hidratante 42 horas além dele ser um cheirinho delicioso esses cremes assim meio de algodão eles tem só uma pegada meio limpinha não briga muito com os perfumes então eu acho excelente eu acho que a Avon não vende mais ou vende não sei mas assim esse daqui não briga com os perfumes você fica cheirosinho até se você passar esse daqui só para dormir você já vai ficar com cheirinho gostosinho de algodão não cheiro de algodão quando você pega o saco abre assim eu acho que não tem cheiro mas o cheirinho deve ser inspirado na flor mesmo de algodão no caso e hidrata muito bem delicioso esse creme aqui muito muito bom aí de batom gente igual muita gente pergunta eu não sou uma louca daqueles muitos muitos batons não até tenho mais alguns mas eu sou sempre muito fiel àqueles que eu uso então eu sempre fico usando uns dois ou três assim sempre sabe então eu vou mostrar para vocês dois que eu estou usando sempre no momento que é esse daqui que é o que eu estou usando hoje que é o Mark da Avon esse é o Malva Intenso está rasgadinho aqui embaixo mas é essa cor sempre mostro para vocês e esse novo aqui ó 380 risos da Oboticário Intense que a Fabiana me mandou eu estou amando gente olha a cor é estilo de cor que eu gosto gente e muito ele é muito confortável nos lábios deixa eu mostrar esse aqui aberto porque eu mostrei nos meus lábios mas aqui ó tá vendo o cheirinho desse batom é muito gostoso eu nem sei se o da Oboticário tem cheirinho também deixa eu sentir a Oboticário tem mais cheirinho de batom o da Avon tem cheirinho mais gostosinho de alguma coisa assim meio de morango de alguma coisa assim tá então foram esses meus favoritos do momento deixei aí para mim nos comentários se vocês conhecem algum desses produtos ou desses perfumes que vocês gostam ou se vocês não gostam também pode deixar falando com educação tá tudo certo então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau